Olá, diretamente de Dois Corregos Interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E vamos então ao André Responde de hoje. Esta pergunta foi enviada pela Lívia Santos, aqui no próprio YouTube. Aliás, eu estou respondendo as questões que foram enviadas de quando eu abri a temporada do André Responde, lá em fevereiro. E, então, você que gostaria de fazer alguma pergunta para o André Responde, é claro que eu vou seguir a ordem lá de quem enviou lá em fevereiro, mas você pode, então, deixar a sua pergunta neste vídeo aqui específico, aqui no YouTube. Você pode deixar a sua pergunta para futuros André Responde, certo? Então, neste vídeo, você pode deixar, desde que sejam perguntas rápidas e não o relato da sua situação. Relato da sua situação, as especificações estão aqui na descrição do vídeo sobre como você enviar o relato da sua situação. Achei interessante essa pergunta. André, você já teve que gravar vídeos mesmo estando triste e sofrendo por amor? Ou desde que criou o canal não tem passado por isso? O canal, da forma como está estruturado, é desde 2013. Dia 15 de abril de 2013. Hoje é dia 26 de abril de 2016, que é o dia que eu estou gravando, não é o dia que vocês estão assistindo, claro, mas é o dia que eu estou gravando. Então, quer dizer, o canal acabou de completar, não é? Completou aí semana passada, retrasada, completou aí três anos de existência. Você acha que durante esses três anos de existência, eu nunca mais senti tristeza? Ou eu nunca mais, então, sofri por causa de alguma situação, independente de ser situação amorosa ou não? Meu Deus do céu, né? Ai, meu Deus, já pensou três anos sem sofrimento? Três anos sem... Uh, não sei o que é tristeza na minha vida? Gente, evidente que sim. É claro que sim. A diferença está em como a gente lida com as situações. E assim como quando eu vou dar palestras profissionais, por exemplo, em empresas, quando eu digo que a pessoa tem que saber distinguir muito bem uma coisa da outra, e a gente tem que saber distinguir muito bem uma coisa da outra. Uma coisa é quando eu venho e quando eu ligo a câmera e quando eu estou gravando aqui. Sabe? Eu imagino sempre uma grande lixeira e eu deixo meus problemas lá. Eu não estou negando-os. Só que aqui ninguém tem nada a ver com eles. Quem tem que resolver aqueles problemas sou eu. Então, não adianta eu vir aqui de maneira contaminada. Eu vou deixar eles ali. Porque depois eu vou ter que pegar de novo, porque quem tem que resolver sou eu. Não adianta eu descartar como se eles não existissem. Eles existem. Então, na hora que eu terminar de gravar, eu pego eles de volta e agora eu vou encarar e vou resolver com cada um deles. Mas, evidente, evidente que teve dias que eu nem sei, nem eu sei como eu consegui gravar. Você entende? Agora, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, na verdade, isso acabou até me auxiliando, por exemplo, naquele dia em que eu estava mal. Por causa de alguma situação. Seja amorosa ou não. Eu estava mal por determinada situação. E conforme eu ia gravando, na verdade, eu ia me reerguendo. Porque é o que eu falo aqui também. Em primeiro lugar, todas as coisas que eu falo aqui, eu só falo o que eu acredito. Eu não falo coisas nas quais eu não acredito. Então, ou... Ah, mas você estava passando por determinada situação também? Pois é. Sim. E o que eu estava falando aqui, eu estava falando também para mim. Por quê? Porque se eu estou falando é porque eu acredito. Então, significa que, por exemplo, de repente, a partir de um relato, de repente, eu posso até... Inclusive, aquilo lá que eu estava falando era muito mais para mim do que para a própria pessoa que me enviou o e-mail. Então, eu estava falando aquilo ali, era, na verdade, reforçando algo que eu sei que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu acredito. Por isso que eu só falo aquilo em que eu acredito, gente. Não significa... Repito. Não significa... Ah, então o André é perfeito. Ah, perfeito o quê? Perfeito, André é perfeito. Meu Deus do céu. Ah, então tudo que ele fala, ele faz. Não. Tem coisas que eu sei que é o correto, é por isso que eu estou falando. Mas talvez eu tenha também, na minha vida prática, talvez eu tenha muita dificuldade de colocar na prática. Eu estou falando aquilo porque... Ah, eu estou reforçando porque eu acredito que aquilo ali é o melhor caminho. Mas não significa que eu também não tenha dificuldade de caminhar por ele. Cada um de nós tem que perceber nossas próprias dificuldades. Mas se eu falei, você pode ter certeza que é porque eu acredito naquilo. Embora, talvez eu tenha certa dificuldade de caminhar também por aquele caminho. Mas eu acredito que é aquele caminho que eu tenho que pegar. E eu sei que ele é penoso, que tem certas dificuldades de você caminhar por aquele caminho. Mas eu sei que ele é o melhor. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente entende isso... Porque senão as pessoas começam a olhar para você de uma maneira muito idealizada. Sabe? Pessoas que te olham de maneira idealizada. Ah, olha lá. Fala aquilo. Olha lá. Às vezes me dá uma bronca, sabe? Eu ouvi esse tipo de comentário. Olha lá. Fala aquilo. Olha lá. Olha lá. Está de cara amarrada. Não. Meu Deus do céu. Não. Eu não sou uma pessoa de ter muito mau humor. Isso eu posso falar para vocês que eu não sou... Eu já levanto, inclusive. Outro dia eu até espantei porque eu estava ouvindo, acho que uma entrevista, e era o padre Fábio de Mello, inclusive é um cara que eu admiro muito, e ele estava numa entrevista e ele estava dizendo o seguinte, acho que era para a Ana Maria Braga, não sei, e ele estava falando assim, ah, não é normal a pessoa que até as 10 horas da manhã está sorridente. Pensei, bom, então eu não sou normal, padre. Para, né? Padre Fábio, o senhor é formado em filosofia também, então, por favor, não vamos generalizar, né? As generalizações, elas não nos fazem bem e o senhor sabe muito bem disso. O quão problemático é usarmos as generalizações. Padre Fábio, o senhor tem problema de levantar de mau humor até as 10 horas da manhã, não significa que o resto da humanidade terá. Então, não julgue todos a partir do senhor, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor e toda a admiração que eu tenho, claro que eu estou dizendo isso aqui. Então, eu, por exemplo, quando eu levanto amanhã, amanhã é quarta-feira, estou gravando hoje terça esses vídeos, amanhã eu tenho aula cedinho, quinta também. Então, quer dizer, é um dia que eu levanto 5h45 da manhã. Só que eu levanto, gente, imagina, a Cló é testemunha. Eu já falo bom dia para ela, falo bom dia para as minhas plantas que tem aqui no meu jardim de inverno, entende? Já abro minha janela, porque eu vou fazer meu café da manhã, já abro a janela. Falo bom dia para o mundo. Eu não levanto mal-humorado. Por mais que eu tenha, por exemplo, inclusive, tido dificuldade de dormir. Porque eu não gosto de dormir cedo. Então, às vezes eu deito e, pô, eu não consegui pegar no sono. Outro dia, era 3 horas da manhã, eu estava rolando na cama. E sabendo que eu tinha que levantar 5h45, eu levantei mal-humorado? Não. Entende? É uma característica minha. Eu fui... Eu, agora, já teve época da minha vida que eu levantava mal-humorado? Já. E eu percebi que isso me auxiliava em quê? Em nada. Você está entendendo? Por isso que as mudanças são possíveis na nossa vida. Me auxiliava em alguma coisa o mal-humor até as 10 horas da manhã? Não. Pelo contrário. Comprometia o que eu tinha que fazer até as 10 horas da manhã. E depois ainda o processo começava lento. A partir das 10? Então, a partir das 10 é que eu começo, na verdade, a entrar no eixo? Então, quer dizer, as atividades vão entrando... Se eu tive que começar 7 horas da manhã a trabalhar, Então, até as 10, quer dizer, tudo que eu estou fazendo é uma merda. Não. Eu não quero isso para a minha vida. Então, por exemplo, eu decidi. Eu não quero isso para a minha vida. Tá. Eu, se eu pudesse optar, lógico que eu acordaria todos os dias 10 horas da manhã. Mas não. Tem dias que eu começo a dar aula 7 horas da manhã. Então, a minha aula vai ser uma merda? Ou eu vou chegar lá xingando todo mundo? Outro dia eu cheguei na escola, né? 7 horas da manhã, aliás, 10 para 7, né? Bom dia e, tipo, sorridente. Aí teve uma professora, nunca me esqueço. Ela fez assim. Ai, gente, como que pode? Você já chega dando risada? 7 horas, 10 para 7 da manhã? Ai, a noite deve ter sido muito boa, né? E eu pensei, né? Puxa vida, eu até risada. Brinquei com ela. Falei, a noite foi boa eu comigo mesmo. Graças a Deus, essa noite dormi muito bem. Então, quer dizer, por que a gente precisa achar que alguém está mal-humorado de manhã porque não deu um belo fincão? Ou, na verdade, está bem porque deu um... Quer dizer, peraí, eu vou comprometer o meu dia, a minha atividade, só porque... Não, não vou comprometer, não vai resolver em nada. Meu mal-humor não vai resolver em nada. Resolve alguma coisa? Não resolve. Então, quer dizer, eu tive essa mudança comigo mesmo e eu achei que foi ótima. Agora eu estou dando até um parecer meu aí, um testemunho meu aí. Para mim, foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu cheguei nessa conclusão racional, por que eu vou ficar mal-humorado porque eu levantei cedo? Não. Vai mudar alguma coisa? Não. Só vai comprometer as atividades que eu tenho que fazer. Então, eu já vou levantar? Eu tive que levantar, não tive? Então, eu vou levantar da melhor maneira possível. E vou fazer as atividades da melhor maneira possível. Ah, porque a minha vida é curta e eu tenho que... Ai, tá bem. E eu vou estar bem. E não é uma coisa forçada. A gente vai, racionalmente, a gente vai chegando nessas conclusões e você vai se habituando. Porque o mau humor é um hábito. Então, se o mau humor é um hábito, o bom humor também pode ser. Então, quer dizer, a gente está bem humorado, a gente está bem com a gente mesmo. A gente buscar isso pode ser um hábito. Ações que a gente vai desenvolvendo no nosso dia a dia. Certo? Muito obrigado, Lívia, pela sua participação. E a próxima questão do Tarcísio Freire. Meu querido. Quer dizer, você já sabe o que acontece. Você está me fazendo uma pergunta, mas quando você, na verdade, já sabe quais são os efeitos. Ou seja, qual é a consequência de agir desse jeito. Então, quando eu já sei qual é a consequência disso tudo. Opa, se eu já estou conseguindo enxergar a consequência. Se eu já consigo enxergar o efeito. Então, por que eu não posso agora mexer na causa? Veja bem, meu querido. Eu acho que aqui a gente precisa analisar a partir de uma relação de causa e efeito. Porque me parece que se a gente não analisar a partir disso, causa e efeito. Por exemplo. O fato de eu me apegar tanto a alguém faz com que eu acredite que eu não posso viver sem essa pessoa. Como é que você falou aqui? Eu condicione a minha felicidade ao fato dela estar ao meu lado. Então, o fato de eu me apegar tanto a alguém faz com que eu condicione a minha felicidade ao fato de ela estar ao meu lado. Faz com que eu me torne dependente dela. Não, é isso mesmo, né? Eu não vejo assim. Eu vejo que é o inverso. A gente aqui está trabalhando como causa e efeito. Quer dizer, como se fosse a causa, eu me apego tanto em alguém faz com que eu seja dependente. Faz com que eu associe que eu só serei feliz se eu estarei ao lado dela. Eu acho que tem que ser o inverso. Eu acredito que é o inverso. O fato de eu acreditar que a minha felicidade estará na outra pessoa faz com que eu me torne dependente dela. E como consequência, eu me apego muito fácil. Eu me apego por quê? Porque eu não consegui acreditar que a felicidade está em mim. Eu tenho alguma coisa que eu não estou sabendo trabalhar aqui comigo. Ah, André, mas é desprezar as relações humanas. Claro que não. Opa, é ótimo nos relacionarmos. E a relação amorosa é um dos estilos de relacionamento que a gente tem. Nas muitas relações sociais que desenvolvemos, a relação amorosa é uma delas. E é muito gostoso nos relacionarmos amorosamente. Mas em primeiro lugar, a gente precisa se relacionar com a gente. Se eu não buscar essa felicidade comigo mesmo, em primeiro lugar. Se eu não me curto, se eu não me gosto, se eu não percebo quais são as áreas da minha vida que eu preciso mexer. Se eu não faço isso, se eu não percebo onde eu preciso trabalhar. Então, aí a gente inverte a questão da causa e efeito. Opa, peraí. Então, o fato de eu estar condicionando minha felicidade a outra pessoa faz com que eu me apegue muito fácil. Então, agora, se eu inverter, ou seja, eu vou estar bem comigo mesmo. Eu estando bem comigo mesmo. Então, o fato de eu estar bem comigo mesmo faz com que eu não perceba que eu seja dependente da outra pessoa para ser feliz. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão que depende de mim, porque é a minha vida. Então, eu preciso mexer nas ações comigo mesmo para que eu seja feliz. Então, o fato de eu ser feliz comigo mesmo faz com que eu não seja dependente do outro para ser feliz. Consequentemente, eu não me apegarei assim, logo de cara, sem nem ao menos conhecer a pessoa. Pô, eu acabei de conhecer, quer dizer, eu já vejo nela a tábua da minha salvação. Vem cá. Por isso que eu me apego muito seguro, quero controlar. Por quê? Por que será que não falta eu trabalhar aqui? Então, o fato de... Vamos repetir? O fato de eu estar bem comigo mesmo, se eu buscar isso, se eu buscar resolver, se eu buscar olhar, por que eu tenho baixa autoestima, por que eu acho que ninguém vai me querer, por que eu estou me colocando para baixo, por que eu não me valorizo, por que eu não quero estar e me curtir, por que eu não curto a minha própria companhia, por que eu não curto estar bem comigo mesmo. Então, o fato de... Quando eu questiono tudo isso, eu vou desenvolvendo as estratégias para que eu esteja bem comigo mesmo. Ah, e eu começo, então? Uh, elevar o nível. Eu comigo mesmo. E aí, o fato de eu estar bem comigo mesmo faz com que eu não seja dependente do outro. Eu não associo mais a minha felicidade ao fato de estar ou não ao lado da outra pessoa. Consequentemente, eu não me apegarei mais com tanta facilidade. Eu entenderei que o outro vem ser um complemento. Sendo um complemento, eu vou lidando com mais, muito mais calma e naturalidade, ao invés de, uau, querer agarrar como se fosse a tábua da minha salvação. Certo? Muito obrigado pela participação, Lívia Santos, Tarcísio Freire, pela participação de vocês no André Responde de hoje. E você que gostaria de participar, deixe as perguntas aqui no YouTube. Lembrando que eu vou continuar respondendo aquelas que foram deixadas lá no Face, mas você também pode deixar agora aqui neste vídeo, não em outros, neste vídeo do André Responde especificamente, tá bom? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui no canal. Me siga lá nas redes sociais, Facebook, Instagram. Muito obrigado e um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri